É a pisadinha diferente meu menino, é o corral do Renan, me dê papão Vai mexer comigo mais Vai receber safadão das renovações Quando ela chega na festinha, os caras ficam parados, amacharados, até galinha no WhatsApp Ela é ostentação, gostar de vaquejada, pariçando, paredão e na balada Quando ela chega, só bebo isso, cerveja, só anda desfinando, hoje sabe o que ela quer Agora eu vou dizer, o que é que ela é Tira o pé do chão, menino! É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits E por onde anda é considerada atriz É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits Por onde anda é considerada atriz É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits Por onde anda é considerada atriz É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits Segura as CDs O safadão das renovações O menino de Milagris O parceiro nego já rapando a gente É pintadinha diferente, meu papo Quando ela chega, vem na festinha Os caras ficam parados, amacharados, apelam a linha no WhatsApp Ela é ostentação, amacharados, vaquejados, parressões, paredão e na balada Quando ela chega, só bebo isso, cerveja, só anda desfinando, sabe o que ela quer Eu vou dizer, o que é que ela é É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits E por onde anda é considerada atriz É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits Por onde anda é considerada atriz Rainha do WhatsApp, viciada em Scobits E por onde anda é considerada atriz É rainha do WhatsApp, viciada em Scobits Chama que é sucesso, é moral papai Dançando que é sucesso, é moral Remexe comigo, vem, pra ver Vai, vai, vai Renan, vai Renan, vai, vai O SBCV, menino de milagre Safadão da gravação, chama mais um pra nós, papai Vai Woo A SBCV, menino de milagre Eu e meu bargeado, zap zap tom com uma proposta irrecusável Um whisky caramel box e um sex bola Vida brocada de baixo pra cima, toda vez sentada assim pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Chega pra cá meu parceiro, cálula aqui é nóis Sexta-feira rapuleira, eu e meu bargeado, zap zap tom com uma proposta irrecusável Um whisky caramel box, sexo bolado, vida brocada de baixo pra cima, toda vez sentada assim pra baixo Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Senta a porra vai, caralho Senta a porra vai, senta a porra vai caralho Parceiro Renan, Ramiro, é nóis é, 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 é Parceiro Anderson do Paredão Parceiro Anderson do Paredão Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Ai que delícia, ai que delícia Aqui é pesadinho de pera, rapine Senta o swing vai, sentiu? Sentiu? Eu vou mostrar pra você, como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você, como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada É só pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Aqui é diferente menino, chama na pisada vai Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada Eu vou mostrar pra você como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pegada É só pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto Eu passei o Wesley C2 de milagres já vendo tudo ao vivo Eu passei o Anderson do Paredão, Xandão do Paredão Parceiro José do Paredão, o negro é jóia Eu passei o Wesley C2 de milagres já vendo tudo ao vivo E ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tem dois amantes e ainda fica com o mês Ela já é rodada e quer rodar outra vez Todo mundo anda falando que esse cara é feio E leva uma, leva duas e leva três E tome ponta no corno outra vez E leva uma, leva duas e leva três E tome gaia do cara outra vez E leva uma, leva duas e leva três E tome gaia do cara outra vez E toma, 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 toma uma gainha Toma, 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 toma uma gainha Toma, 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 toma uma gainha Toma, toma, toma uma gainha Toma eles passando de mão dada pra não ouvir Tô passando na vitrine, cara Ela tem namorado, todos já sabem, eu sei Ela tem dois amantes, ainda fica com o ex Ela já é rodada, quer rodar outra vez Todo mundo anda falando que esse cara é feio E leva um, leva dois e leva três E toma em conta, um porno outra vez E leva um, leva dois e leva três E toma em gaia no cara outra vez E leva uma, leva dois e leva três E toma em conta no porno outra vez E leva um, leva dois e leva três E toma em gaia no cara outra vez Toma, 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 toma uma gainha Toma, toma, toma uma gainha Toma, toma, toma uma gainha Olha ele passando de mão dada quando eu vi Toma, 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 toma uma gainha Toma, toma, toma uma gainha Toma, toma, toma uma gainha Olha ele passando de mão dada quando eu vi Aqui é diferente Música Hoje vai ter encontro e paredão E as novinhas descendo até o chão Prepara o médico e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o fim Hoje vai ter encontro e paredão E as novinhas mais descendo até o chão Prepara o médico e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o fim Já convidei a Aniã e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A voz é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens se bastarem Já convidei a Aniã e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A voz é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens se bastarem Na desidinha ela vai quicar Aqui é diferente Hoje vai ter encontro e paredão E as novinhas mais descendo até o chão Prepara o médico e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o fim Hoje vai ter encontro e paredão E as novinhas mais descendo até o chão Prepara o médico e bota pra adorar Porque na sexta a festa é o fim Já convidei a Aniã e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A voz é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens se bastarem Já convidei a Aniã e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A voz é boa e não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens se bastarem Na desidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na desidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na desidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na desidinha ela vai quicar Quica, 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 quica É pra tocar no paredão Pisagem é diferente ao nome O que eu quero é saber, eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha neve O que eu quero é saber, eu preciso saber Se o motor do estendador bem carregou a minha neve O que eu quero é saber, eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha neve O que eu quero é saber, eu preciso saber Se o motor do estendador bem carregou a minha neve Tu leva a tua pro motor, eu vou levar a minha pra pousada Eu quero é saber, eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha neve Eu quero é saber, eu preciso saber Se o motor do estendador bem carregou a minha neve Eu quero é saber, eu preciso saber Se o vaqueiro carregou a minha neve Eu quero é saber, eu preciso saber Se o motor do estendador bem carregou a minha neve Tu leva a tua pro motor, eu vou levar a minha pra pousada Eu vou botar chip no véi Eu prefiro carregou a minha neve Tchau, tchau Olha só só se eu deixar, só pede se eu beber Se eu mandar dormir tem que obedecer Comigo é diferente, homem não manda nada Acabou o tempo, na mulher mandando eu digo lá em casa É a mulher quem manda lá em casa É a mulher quem manda eu digo lá em casa É a mulher quem manda lá em casa É a mulher quem manda eu digo lá em casa É a mulher quem manda lá em casa É a mulher quem manda eu digo lá em casa Sua mãe quem manda lá em casa É a mulher quem manda Olha só sai se eu deixar, só pede se eu beber Se eu mandar do item que eu obedecer Comigo é diferente, homem não manda nada Acabou o tempo, a mulher é mandada lá em casa É a mulher quem manda 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 Parceiro falo, só sai se tem cuidado É o cara É a mulher quem manda lá em casa Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu venci também Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala na de uma semana Só botar o seu chamada Eu fujo com você, mudo meu estado Já tô na branca Antes de você aceitar, já te abri pro Brasil Porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você perde menos de mim O que eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você perde menos de mim Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu venci também Você sempre me enganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala na de uma semana Só botar o seu chamada Eu fujo com você, mudo meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar, já te abri pro Brasil Porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você perde menos de mim O que eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você perde menos de mim Aqui a pesada é diferente Pra mais uma outra coisa Vem, pesado, meu amigo Vem, pesado, meu amigo Amor conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Que amo demais, você não acredita Que não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora os dois chorando Estão ouvindo o papo Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te vi Eu tô bebendo, tô chorando Estão ouvindo o papo Pensando em você Cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca te vi Quero convidar que eu passei O carro da voz É o cara Amor bem perturbado E o seu medo Terminou de novo e eu só lamento De amor de médio, você não acredita Não faz isso comigo Você é o amor da minha vida Agora eu tô chorando Estão ouvindo o papo Pensando em você Cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Estão ouvindo o papo Pensando em você Cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Mas eu nunca te esqueço Segura o meu menino Vai mexer comigo Vai A joia é só no paladão A joia é só no paladão O negro, o negro é a joia Amigo Gostou? A joia é só no paladão É pra soltar no paladão Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Não me diga o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme matando E eu me acabando Pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Posso também me cuidar E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te amando, gritando Se eu não me ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te amando, gritando Se eu não me ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz Que os olhos não veem Pra tranquilidade boa O coração não sente Não me diga o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando E eu me acabando Pensando na gente E ainda onde a gente fez amor Acaba tudo bem Você me deixou De pé de mãos Tardas estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te amando, gritando Se eu não me ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te amando, gritando Se eu não me ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta, vem me cuidar Volta, vem me cuidar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos E vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos E vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Uma surra de swing Pro menino se arrombar Vai dar PT, vai dar 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 Uma surra de swing Pro menino se arrombar E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Mas tem dezoito aninhos, e vai acontecer Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Mas tem dezoito aninhos, mas vai acontecer Mas vai acontecer, vai acontecer Vai dar PT, vai dar Uma surra de swing por rena se arrombar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Uma surra de swing por menino se arrombar É, é, é o menino com a vida diferente Oi, tudo bem? E bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar A fim de você, se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa surra de linha de balada E dar outro gosto a essa surra, pouca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo ou nós dois também Se reclamar, cê vai casar também Com o muhão de bem Meu coração é teu e o meu é teu também Vai namorar comigo sim, vai comigo ou nós dois também Se reclamar, cê vai casar também Com o muhão de bem Meu coração é teu e o meu é teu também Eu vim acabar com essa surra de linha de balada E dar outro gosto a essa surra, pouca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo ou nós dois também Se reclamar, cê vai casar também Com o muhão de bem Meu coração é teu e o meu é teu também Vai namorar comigo sim, vai comigo ou nós dois também Com o muhão de bem Meu coração é teu e o meu é teu também Meu coração é teu e o meu é teu e 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 teu Nos conhecemos do nada Era pra ser uma noite qualquer Mas vejo que o destino aprontou Uniu dois em um só por amor E hoje eu sou toqueiro E você é só minha Quem diria Depois de viver tantas decepções Quem diria Que alguém pudesse provar Que o amor existia E você me provou E hoje é só eu e você Nada mais importa Quando estamos juntos Esqueço do mundo Se for por você Tô muito diferente Mas você me entende Eu entendo você Se tem briga eu resolvo Um beijo É só de travesseiro Quem diria Depois de viver tantas decepções Quem diria Que alguém pudesse provar Que o amor existia E você me provou E hoje é só eu e você Nada mais importa Quando estamos juntos Esqueço do mundo Se for por você Eu entendo você Tô muito diferente Mas você me entende Também entendo você Se tem briga eu resolvo Se tem briga eu resolvo Um beijo É só de travesseiro É só eu e você Nada mais importa Quando estamos juntos Esqueço do mundo Se for por você Tô muito diferente Mas você me entende Mas você me entende Eu entendo você Se tem briga eu resolvo Um beijo É só de travesseiro A tocar o parelá É só de travesseiro Visualizei Mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Eu vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para que seja o quarto da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Mas se o seu telefone tocar Lá para que seja o quarto da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Visualizei Mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Eu vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para que seja o quarto da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda Nenhuma vez Meu parceiro Edson do Parelhó Tamo junto O parceiro Sissi Mora Você é apaixonada E Zé está arrependida E fez a escolha errada Saindo da minha vida Me desculpa seu nome Pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito Não soma na minha vida Eu esqueço mesmo Prazer te conhecer Lembro de tudo menos de você Se eu sofri e perdi E deu amnésia Quer voltar pra mim Quer saber Ajoelho e reza Se eu sofri e perdi Me deu amnésia Quer voltar pra mim Quer saber Ajoelho e reza Você é apaixonada E Zé está arrependida E fez a escolha errada Saindo da minha vida Me diz qual é seu nome Pra ver se eu acho na lista do telefone Desculpa meu defeito Desculpa meu defeito Não soma na minha vida Eu esqueço mesmo Prazer te conhecer Prazer te conhecer Lembro de tudo menos de você Se eu sofri e perdi Me deu amnésia Quer voltar pra mim Quer saber Ajoelho e reza Se eu sofri e perdi Me deu amnésia Quer voltar pra mim Quer saber Ajoelho e reza Ajoelho e reza Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Carregatado e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Academia Ruco Parceiro Clé Parceiro Anderson Do Paredão Xandão Do Paredão Deando e rugação De barbá Meu parceiro Ramiro Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecatado e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já pode ir embora Tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Parceiro Jorge Jornal A rua Amaral E você desse canal Do que me pertence O Negra Jóia É um parceiro Xandão Do Paredão Eu ligo pra ti Eu não sei o amor Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Eu que tentei Eu ligo pra ti É um parceiro Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já deixei Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Vai continuar com 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? Vai continuar com 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando eu já deixei Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? Vai continuar com 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou? Vai continuar com 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano E já pensou? Eu tô ficando longe Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que está me procurando de anúncio pra cá Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te passo de laranjinha Chupo você todinha e você gostou Viva-me embora amor Deixa esse cara por favor Viva-me embora amor Paga esse corno por favor Viva-me embora amor Deixa esse cara por favor Viva-me embora amor Deixa esse corno por favor Um abração especial Nosso empresário Ramiro Tamo junto MR Divulgações de Barbalha Sem morar O parceiro Xandão no Paredão Leonardo Vitor Ô tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Ô tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Que está me procurando de anúncio pra cá Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Enxupro você todinha e você gostou Viva-me embora amor Deixa esse cara por favor Viva-me embora amor Paga esse corno por favor Viva-me embora amor Deixa esse cara por favor Viva-me embora amor Deixa esse corno por favor Viva-me embora amor 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 Obrigado.